Rápido, para suas casas! Fechem as janelas e portas! Uau! Será que eu tô vendo mesmo pequenas janelas nos cogumelos? Muito bem! Fiquem juntas, crianças! Sim, Tia Cookie! Aqui estão alguns cogumelos. Marquem os cogumelos em suas listas. Cogumelos! Tia Cookie, todos os cogumelos têm mesmo janelinhas neles? Ah, não. Lucy, essa foi por pouco. Sim, mas acho que conseguimos escapar. O próximo da lista é um carvalho. Então vamos procurar um por aqui. Ah, não. Eles estão indo para a grande árvore dos doentes. Temos que chegar lá primeiro. Pessoas grandes! Pessoas grandes! Estão vindo para cá! Ah! Pessoas grandes! Pessoas grandes! Todos para dentro da árvore! Aí vem eles! Fechem as janelas! Ótimo! Parece uma árvore normal. Olha! Tem um homenzinho aqui! Ah! Chegamos! Nós sabemos que é um carvalho pela forma de suas folhas. Tia Cookie, os carvalhos sempre têm homenzinhos morando dentro deles? O quê? É claro que não! Marquem o carvalho em suas listas, crianças. Carvalho! Ufa! Essa foi por pouco. É, nem me fale. Muito bem. Os próximos na lista são os insetos. Por aqui, crianças. Oh! Eles estão indo em direção ao pequeno castelo. Nós temos que chegar lá primeiro. Esperem por mim! Papai! Papai! Pessoas grandes chegando! Pessoas grandes? Rápido! Fechem as janelas! Ótimo! Revolução! Duendes no poder! Abaixe o rei! É bem pior do que isso. Ele me sentenciou a... Tirar férias! Eu não acredito! Sabia que ficaria triste. Isso é maravilhoso! Nós nunca tiramos férias. O que você está falando? Nós fomos para o litoral. Isso foi só por um dia. E já fomos à lua. Mas você me esqueceu aqui. Ah, sim. Muito bem. Vamos sair de férias, então. Viva! Este é o plano. Primeiro, pegamos um avião dos doentes e voamos para um lugar legal. Ai, que maravilha! Fazemos um lanche rápido? Sim. E aí arrumamos tudo e voltamos para casa a tempo de fazer minhas entregas noturnas. Mas desse jeito não são férias. Agora preste atenção, senhor doente. Vai nos levar por pelo menos uma semana para um lugar quente e vai tratar de relaxar. Mas eu sou um doente. E duendes não gostam de relaxar. Então vai ter que aprender. Vai ser divertido, senhor doente. Tudo bem. Mas serão férias de duende. Portanto, nada de varinhas mágicas, Holly. Está bem, senhor duende. E sem bichos. Ah, pai! São as minhas férias e eu faço as regras. Desculpe, Gaston. Você vai ter que ficar aqui. Tchauzinho, Gaston. Vamos lá, pessoal. Vamos nos atrasar para as férias. Por favor, senhor duende. Tente se divertir. Tá legal. Vou tentar. Preparar para decolar? Sim! Vamos lá! De férias estamos, de férias estamos, e pra longe vamos, e pra longe vamos. Vamos, papai. Cante tão bem. É, devia estar aproveitando para relaxar. Não posso relaxar agora. O grande líder do Planeta Bong está aqui para celebrar esta união especial de pessoas. Olá. Ele é pequeno. Sim. No Planeta Bong, quanto mais velhos, menores ficamos. Olá. Quem disse isso? Ele está aqui embaixo, papai. Ah, oi. Olá. Diga oi, pessoal. O grande líder está muito velhinho, portanto, é uma grande honra para vocês conhecê-lo. Diga oi, Gaston. Olá. O Gaston engoliu o grande líder alien. Gaston levado, cuspa o grande líder agora. Sinto muitíssimo. Ele não é adestrado, na verdade. Ah, eu vi. Como convidados especiais, nós iremos agora recebê-los com uma canção. Ai, que barulho terrível. Quando é que eles vão começar a tocar a música? E esse é o nosso lindo hino nacional. É lindo, nunca ouviu nada igual. Cyrus, por que vocês vivem no subsolo? No passado, o planeta Bong era coberto de plantas. Em toda parte era verde e muito lindo. E éramos muito felizes. Aí, as plantas começaram a secar e morrer. E ficou quente demais para vivermos na superfície. Então, vamos morar no subsolo. Todo mundo mora no subsolo? Sim. Até nossos animaizinhos. Animaizinhos? Oh! O monstro alienígena! Não se preocupem. É apenas o Flober Gurgle Toots Plog. É de estimação, tá? Oh, o Flober Gurgle Toots Plog é tão fofinho. Não há tempo a perder. Comecem a colher, pessoal. Vamos lá! Colher amores silvestres é um dos trabalhos mais perigosos para um duende. Por quê? Porque duendes são muito pequenos. E os arbustos de amores silvestres são cheios de espinhos. E as melhores frutas ficam bem lá no alto. Oh! Não consigo alcançar. Deixe-me ajudar. Hum! Uma delícia! Não! Tudo bom? É um prazer ver vocês. Mas não é um prazer ver você. Oh, mas que pena. Geralmente sou até muito popular, sabiam? É mesmo? Ah, não. Ninguém gosta de mim. E não é para menos. Comeu todos os nossos morangos e nossas maçãs e agora está comendo nossas amores silvestres também. Oh, céus! Eu sinto muito mesmo. Eu não sabia que pertenciam a vocês. Hum! 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 Delícia! Pare com isso. Pare! Pare de comer tudo o que vê. Hum! Não posso evitar. Desculpe. Hum! Ele é muito bom em colher amores silvestres. Sim. Os espinhos não me incomodam. Eu tenho uma pele grossa. Por que não pedimos ao gnomo para colher amores silvestres para a gente? Boa ideia, Holly. Assim ainda poderíamos ter nossa colheita. E a dança da colheita também. Dança da colheita? Oba! Eu gosto de dançar. Eu posso ir? Não! Vou aceitar isso como um sim. Que horas vai começar o baile? Senhor gnomo, o senhor pode ir ao baile se colher algumas amores silvestres para nós. Negócio fechado. Nós queremos este caminhão repleto de amores silvestres. Obrigado. Sem problema. Uma amora silvestre saindo. Uh! Está muito bonita. Deliciosa. Não para a sua boca. Para o caminhão. A boca dele ficou grudada. Ah, mas que coisa horrível. Você achou o meu bolo de chocolate muito grudento? Não achou? Você não gostou? Não, não. Claro que gostei, querida. Está incrível. Que bom. Prove o biscoito de gengibre. Molhe no seu café. Assim ele fica macio e gostoso. O café escorreu por ele. Está completamente seco. Morda um pedaço. Sabe, talvez eu guarde este aqui para mais tarde também. Muito bem. Eu não posso ficar de papo por aqui porque tenho muitos bolos para fazer. Bolo de frutas petrificado, chocolate super crudento e biscoito de gengibre à prova d'água. Nós vamos ter que alertar o pequeno reino inteiro. A rainha está fazendo bolos. A rainha está fazendo bolos. Oh, não. Não posso comer um daqueles bolos de novo. Ninguém consegue sobreviver a eles. Olá. Hora do bolo, pessoal. Mas, mas, não precisava ter se dado ao trabalho, majestade. Já temos muitos bolos aqui. Vocês não querem meus bolos? Oh, sim. Nós queremos. Vocês acham que são horríveis, não é isso? Claro que não. Que bom, então. Vou colocá-los aqui. Isso deve levantar muito dinheiro para consertar a escola, senhora Fig. Muito obrigada, majestade. Devia ter usado mágica para consertar a escola. Teria sido menos perigoso. Fiquem longe dos bolos. Ninguém deve comê-los. Ah, bolos. Espere. Ah, mas que espécie de bolo é este? O bolo de frutas. A rainha Tisto quem fez. Oh, a rainha está fazendo bolo de novo. Oh, preciso avisar a senhora do Andy. E então, o senhor Trevelyon disse, aqui está o grande segredo que devo lhe contar. A pessoa que eu realmente amo é... Alô, é melhor ser importante. Sim, não se assuste, mas tem alguma coisa nadando em sua direção. Ah, é? Que tipo de alguma coisa? Ah, alguma coisa que na verdade é um polvo gigante faminto com oito pernas. É, eu estou vendo. O que devo fazer? Poderia dizer a ele para não engolir meu barco? Escute aqui, Sr. Polvo. Este barco não é uma refeição, entendeu? O que está acontecendo? O polvo parece estar engolindo seu barco. Rápido, para a superfície. Polvo desobediente. Pare já com isso. Pare agora mesmo. Ah, meu barco engolido. Eu disse que isso ia acontecer. Não, você disse que seu barco seria engolido pelo malvado Barry, mas ele foi engolido por um polvo gigante. É um desastre. Não se preocupe. Eu disse que assumiria a responsabilidade e vou. E? É isso. Assuma a responsabilidade. Ótimo. Bom, detesto pedir, mas Baba Plum, pode fazer surgir um barco para voltarmos para casa? Não. Por que não? Porque você disse blá, 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 nada de mágica e tirou a varinha de mim. Não se lembra? Oh, sim. É verdade. Então, estamos perdidos aqui. Não. Acabei de ter uma brilhante ideia de senhor duende. Eu vou fazer uma jangada com os destroços. E nós vamos ajudá-lo. Sim, pai. Vamos amarrar todas as partes com uma corda. Pronto. Terminei. Eu apresento Bunch 3. O que é um Bunch 3? Este barco. Bunch 2 era mais bonito. Bom trabalho, gente. Continuem assim. Olá. Eu quero falar com o chefe daqui. Ele... Um minuto. Oi, gente. Podem diminuir um segundo, por favor. Certo. O que dizia? Eu quero falar com o chefe. Eu sou o chefe. Você tem horário marcado? Ele não precisa disso. Ele é o rei. Um rei não precisa marcar horário. Nem mesmo no cabeleireiro? Ah... O papai não tem cabelo nenhum. Ele é careca. Bem, isso não é culpa nossa. Olha, queremos reclamar sobre o barulho. Que barulho? O barulho aqui da mina. Não estou ouvindo nada. Esse barulho. Olha aqui. Eu sou o rei. E estou ordenando que vocês parem com a escavação. Sei, mas o negócio é que... Você só é rei acima do solo. Apenas na superfície. Abaixo disso, eu que mando. Mas... Nós não podemos parar de cavar. É isso que fazemos. Não vamos parar enquanto não acharmos ouro, diamantes e pedras preciosas. Eu tive uma ideia. A Baba Plan pode fazer aparecer ouro, diamantes e pedras preciosas. Bem pensado, Holly. Prontinho, problema resolvido. Agora, por favor, parem de cavar. Mas também posso criar isso por mágica. Qual é a graça disso? É preciso cavar para achar. Agora, se não se importam, alguns de nós têm trabalho a fazer. Vamos, pessoal. Continuem cavando. Isso não deu muito certo. Vamos sair daqui e arquitetar outro plano. Se ninguém quer esse tesouro, posso ficar com ele? Sim, sim. Pode levar. Posso visitar a casa de vocês? É claro. Gostaria de ver a grande árvore dos doentes por dentro? Ou o pequeno castelo. Ou ir até a minha casa. Onde fica a sua casa, Strawberry? Eu e a Violet moramos na Aldeia das Fadas. Oh, eu adoraria conhecer a Aldeia das Fadas. Está bem. Siga-me. Chegamos à Aldeia das Fadas. Puxa, todas vocês moram dentro de cogumelos? Sim. Já moramos em cogumelos comestíveis. Mas as pessoas grandes pegavam eles. Esses aqui não são para comer. Mas eles não têm porta para entrar. Tem sim. É uma porta mágica. Você tem que bater três vezes, dar uma rodadinha e dizer, abra-te, Sésamo! Viram só? Olá, pessoal! Olá! Olá, papai. O meu pai é o prefeito das fadas. Isso. E vocês chegaram na hora certa da reunião. Que reunião? Reunião de emergência! Reunião de emergência! Como prefeito, eu convoquei uma reunião de emergência porque há pessoas grandes na campina. Dois adultos, uma garotinha e um cachorro. Fazendo um piquenique. Agora, como vocês sabem, as pessoas grandes são perigosas. São mesmo. Eles pisaram no meu velho avô. E comeram minha casa. Então devemos ter muito cuidado. E se alguém vir uma pessoa grande... Soe o alarme! Eu vi uma pessoa grande. O quê? Onde? Quem? Eu! Eu sou uma pessoa grande. Uma pessoa grande! Soei o alarme! Ah! Pessoa grande! Eles não gostam de mim? Não se preocupe, Lucy. Você não tem culpa de ser uma pessoa grande. De qualquer forma, eu vou ser pequena agora. Estou ouvindo passos no chão. Bem-vindo alguém! Viva! 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 Aí vem ele. Vamos começar a música. Olá, gente. Ah! O Guilherme! Boa noite. Saia do caminho. Nós estamos esperando uma pessoa muito importante. É mesmo? E quem é a pessoa? O Rei Leopold. Sou eu. Você? Você é o Rei Leopold? Você é um rei de verdade? Oh, sim! E onde está a sua coroa? Eu guardo embaixo do meu gorro. Mas por que nunca disse isso? Oh, eu não gosto de ficar falando sobre isso. Não gosta de ficar falando sobre isso? Você nos enviou uma carta toda florida pedindo um banquete. Sim. Bem, quando apareço sem avisar, as pessoas geralmente me mandam embora do lugar. Mas quando mando uma carta como o Rei Leopold, eu ganho uma grande recepção e um jantar. Funciona da primeira vez, pelo menos. Posso comer essa torta? Sim, acho que pode. Muito boa! Eu sei de uma coisa sobre tortas. Vocês querem ouvir? Não! Vou aceitar isso como um sim. As tortas nunca são achadas na natureza. Elas precisam ser feitas por uma pessoa. Oh, tanto trabalho e o Rei Leopold, na verdade, é o gnomo. É, isso é absurdo. Mas ele é o rei. E todos vocês estavam tão empolgados por causa de uma pessoa muito importante que viria. O papai está certo. É, devemos dar as boas-vindas ao Rei Leopold. Que barulho é esse? Os gigantes estão vindo. Rápido, vamos nos esconder. Ah, é só a Lucy. A garotinha que conhecemos na fazenda. E o pai dela está com ela. Mas é tão lindo aqui. Sim, papai. É uma pena termos que escavar tudo isso. Escavar tudo isso? Pra quê? Pra dar espaço para as vacas. Vacas? Na campina? E elas são enormes. As vacas podem pastar nesta campina. Só precisamos desmanchar esses montinhos. Isso não é um montinho. É a casa do Gaston. Gaston! Eles vão desmanchar a sua casa. Aú! Não se preocupe, Gaston. Se quiser, pode vir morar comigo no pequeno castelo. Farei o estábulo bem ali. Ah, não! O estábulo ficará em cima do meu pequeno castelo. Não se preocupe, Holly. Você e o Gaston podem ir morar comigo, na grande árvore dos doentes. E o estrume das vacas ficará perto daquelas árvores. Ah, é lá que fica a árvore dos doentes. O que é estrume? Fete de vaca! Ah, talvez eu não fique na grande árvore dos doentes. Mesmo assim, obrigada, Ben. Acho melhor começar a construir a cerca. Psyu! Lucy! Lucy! Oh! Olá, Ben! Olá, Holly! Seu pai vai colocar as vacas justamente onde nós moramos. Sim. Isso não é terrível. Você tem que dizer a ele pra parar. Está bem. Vou dizer a ele que os doentes e fadas vivem aqui. Não, não! Pessoas grandes não podem saber que moramos aqui. Mas eu sou uma pessoa grande e eu sei. Você é especial. O que podemos fazer, então? Vamos perguntar ao duende ancião... Resgate, duende? Alô, aqui é a Baba Flan. Estou presa perto do lago. Você disse presa? Aguarde, chegaremos aí já já. Resgate, duende! Vamos lá! Qual é o problema por aí dessa vez? Minhas pernas estão cansadas. Podem me levar para casa? Quê? Baba Plum! O serviço de resgate duende é para emergências apenas. Não precisa se exaltar. Vai me levar para casa ou não? Isso que é viajar. Chá, biscoitos e uma bela vista. Pai, eu posso tentar pilotar? Não, Ben. Você não é um adulto. Isso não é justo. Adultos ficam com toda a diversão. Nós queremos resgatar pessoas. Pois vocês vão ter que esperar até ficarem maiores. Obrigada, resgate duende. E não desperdice nosso tempo de novo. Encantador. O duende ancião sábio está certo, Baba Plum. O resgate duende é apenas para emergências, Baba Plum. Que bobagem. Legal. Vocês foram resgatados pelo resgate duende. Queria que a gente pudesse resgatar pessoas também. Sim! Mas os adultos bobos não deixam a gente fazer isso. Resgate duende? Ah, graças a Deus. Precisamos de ajuda, resgate duende. Qual é o problema? Uma vaca enorme está presa nas plantas espinhosas. Nós iremos já, já. Chamando todas as unidades. Vaca presa em espinhos. Preparado! Daisy e Poppy, me façam voltar ao normal agora ou eu... Sou a Boneca Plum. Papinha, por favor. É. Acho que nós podemos fazer uma cópia dessa. Venham comigo, por favor. Se eu apertar sua barriga, você canta uma canção? Não se atreva a apertar a minha barriga. Boneca Plum é pura diversão. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, como fará cópias de mim? Vamos usar esta máquina copiadora. Funciona desta maneira. Se pegarmos esta bola de tênis e colocarmos bem aqui... Uma cópia perfeita. Agora, a Boneca Plum. Na verdade, eu mudei de ideia. Pode me botar no chão, por favor? Acho que eu não quero fazer isso hoje. Obrigada. Obrigado, Babá. Acabou de fazer. Como assim? Como assim? Sim, Vossa Majestade. Não, Vossa Majestade. Como quiser. Eu não falo desse jeito. Você fala assim, Babá. Boneca Plum. É uma cópia perfeita. É. E agora que a copiamos, Babá, podemos fazer quantas quisermos. Como assim? Faça só uma boneca. Só para deixar as gêmeas felizes. Eu estou de acordo. Uma Babá Plum já é o suficiente. Ótimo. Agora alguém me faça voltar ao normal, por favor? Tá bem, Babá. Bem melhor. Agora posso voltar ao trabalho. Minha boneca! Minha boneca! O ovo do dragão está se abrindo. Meu pai disse que dragões são animais selvagens e perigosos. E eles cospem fogo. Ai, estou com medo. Vamos fugir. Ele não é lindo? Olá. Ah, ele é tão fofinho. Gaston, seja legal com o bebê dragão. Seu bichinho bobo. Como vamos chamar? Gente, que tal chamego? Não. Acho que ele deve se chamar garra. É. Garra. Eu gosto mais de fofo lindo. Unha de fogo. Que tal Dave? Dave, o dragão. É. Dave, esse é o seu novo nome. O Dave tem patas realmente enormes. Isso mostra que ele vai ficar muito grande. O que você quer, Gaston? Ah, está legal. Pega o graveto. Puxa. Você é muito esperto, Dave. Ele quer que coça a barriga. Oh, que lindo. Dave é o melhor bichinho de chumação do mundo todo. Para onde o Gaston foi? Ah, eu não sei. Tudo bem, não tem problema. Nós temos o Dave. Princesa Holly, está na hora de entrar. Ah, eu tenho que ir agora. Tchau. Hum, posso sentir o cheiro de café da manhã daqui. Alô? Rápido, majestade. Diga ao gnomo daí que é uma árvore de café da manhã na grande colina. Uh, e ainda dizem que café da manhã não dá em árvores. Ah, puxa a vida. Uma árvore com ovos, bacon, linguiças e torradas. A coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. Olha, eles vão se encontrar. E a correr para bem longe um do outro. Uh, um gnomo. O que está fazendo aqui? Eu poderia lhe fazer a mesma pergunta. Então faça. O que você está fazendo aqui? Eu gosto de café da manhã. Gostaria de saber por quê? Não. Vou entender isso como um sim. É porque eu gosto de ovos fritos e linguiças e bacon e panquecas e... Você comeu tudo! Ora, se você não falasse pelos cotovelos, podia ter comido também. Tá bom. Eu vou andar 200 quilômetros para longe de você. E eu vou andar 2 mil quilômetros para longe de você. Funcionou. Os dois foram embora do pequeno reino. Mas que plano brilhante. Muito bem, Babapã. Obrigada, reitista. É, mas essa ideia foi minha, majestade. Não foi nada. Fui eu quem pensou em juntar os dois. Eu criei a árvore de café da manhã. Digamos, então, que a esperteza dos duendes e a magia das fadas salvaram o dia. Viva! Ela me ama. Ela não me ama. Ela me ama. Ela não me ama. Ela me ama. Os gnomos continuam aqui. Achamos que tinham ido para longe. Ah, olá, reitista. Vejo que provou meu doce de lesma. Ah, sim. Pode me transformar em rei de novo, por favor. Você não gostou de ser uma lesma? É uma maravilha. Só me sinto meio pegajoso. Ora, muito, muito bem. Ah, agora melhorou. Dona Bruxa, pode nos fazer parar de dançar? É claro. E agora pode fazer o meu cabelo voltar ao normal? Será um prazer. Poderia pegar todas essas coisas de volta? Eu não quero isso. Ah, o quê? Me livrar dessas coisas velhas me fez perceber que eu precisava de uma bela faxina de primavera. Será que alguém aqui quer uma panela mágica? Agora o que vamos fazer? Essas coisas são muito perigosas para ficarem aí desse jeito. Hum, isso é trabalho para o rei. Nossa, o que você fez com sua casa? Como assim? Eu gostava muito do jeito que ela era antes. Parecia mais de bruxa. Oh! Essa lâmpada ficaria muito bonita aqui. Era onde ela ficava. Este doce de lesma ficaria ótimo aqui. É aí mesmo que ele sempre ficou. O tapete aqui e o espelho aqui. Exatamente onde estavam. Realmente tem muito bom gosto, dona bruxa. É por isso que tem uma casa tão bonita. Ah, obrigada. Você é um homem adorável. Pois é, você sabe. Faça o que posso. Adeus, dona bruxa. Adeus, pessoal. E obrigada pela ajuda. Papai, acha mesmo que a casa da dona bruxa ficou mais bonita com todas aquelas coisas dentro? Não, ficou uma grande bagunça feia.